E aí, Polacão, beleza? Bom demais! Bom, tranquilo! Tranquilíssimo! E aí? Temos aqui, né, velho? Essa roda de alumínio vocês tem aqui? Opa, bastante dela, né? E nós falando de roda de alumínio, o que que tá tendo? Ah, rico do Polacão, né, galera? Você não vai ficar de fora, hein? Apenas 49 centavos! Você aí, hein? Ficar de fora, hein? Nessa aí, vou falar com a MC, hein? Roda de alumínio, alto brilho, Borda larga, dos dois lados ainda, tá? Você não vai ficar de fora, hein? Por apenas 49 centavos, se não, 8 mil no Pix no primeiro lugar e segundo lugar, tá? 2 mil reais no Pix. Corre! O link vai tá na bio, na descrição do Instagram, do Carretão também, junto com o Polacão, tá? Precisando, tamo junto! Tamo junto aí! Valeu! Olha o recadinho aí, olha o recadinho, beleza? Todo tempo, galera! É, turma, eu levantei cedo, doido aqui pra... Tomar um café... Com fome... Lavar os óleos... Olha só! Só água, chuva! Tá desde demonte à noite, lá com umas 10 horas da noite, começou a chover e tá até agora. Você acredita o 3D? Triguei e saíram da toca! Tá tudo tocado! Eu tô numa fome! Você tá louco! Você tá louco! Tá louco! Vai do morro aí! Uuuu! 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 Tá com as penas tudo moiada Quietinho, quietinho nessa chuva Rapaz E aí galerinha Tamo aqui ó, já vazio E aí saindo aqui Eita bichinho Tem um ali Tem um ali que você não tá procurado Vai Porto Dom, meio de tudo Aqui é a terra do Porto Só a laminha Aquele Ai ai E aqui deve tá tudo parado Lá em cima E aí galerinha Saindo do estado do Pará Retornando Graças a Deus Tamo aí Rapaz, olha só Esse canhão bonito Trinta metros Boiadeira Aí, show E aqui não Já vão nós Rapaz, trinta metros Trinta metros Boiadeira aí E aqui tá aí nós Aqui que tá até a parada de pista O que que é O que que é, será É uma paradinha de pista A parada de pista Aqui É isso aí É isso aí É isso aí galera Liberou Agora vamos nós aqui Daqui a pouquinho ali Já tá aqui na divisa Mato Grosso Do Pará com Mato Grosso Pertinho Guarantar do Norte Cinquenta e três quilômetros Mato Pará Oitenta Aí no Mato Pará Lá em casa Dá cem Vamos pô Cento e oitenta quilômetros Pra chegar na Na estácia Olha essas boiadeironas Bicho é alto Né Olha Carregado isso aí Minhas orelhas Do boi Lá em cima Base Implantação De base De serviços Operacionais Aí vai ser Uma base E onde vai ficar Será Os guincho Moc Ambulância Deve ser Aí Tá ficando Bonitinho Aqui Mas eu acho Que vai ter Também Um posto Da PRF Entendeu? Ah não Vai ter Uma balança Ali Vai ser Uma balança Você tá doido A lancinha Ah galera Será que as carretas Ali vai levando Os boi Pra matar Pra fazer Canha Pra nós E aqui A galera Daqui Vai entrar No Mato Grosso Vai entrar No Mato Grosso Vamos entrar No Mato Grosso Mato Grosso Véio de guerra Já estamos Em Terras Mato Grossense Show Poxa Voltei a passeio Agora Pô com aquela carreta Carregada Aquela carga Lá nascer Agora Vamos subir Aqui A Serra Do Cachimbo Subir Descer Subir Descer Meu primeiro Posto Fiscal Do Pará Era aqui Bem ali na frente Lá do esquerdo Ali Hoje é uma borracharia Bem no local Isso em 2001 Então a passada Primeira vez Eu passei aqui Foi em 2001 Final 2001 Começou Vim com medo Rapaz A gente não tinha Experiência Parazão Todo chão A gente sem experiência Eu mesmo ia com medo Caramba Igual Quando eu viajei Fui pro Rio de Janeiro Pro Rio Grande do Sul Pro Nordeste Eu ia com medo Sem experiência Sem saber Não Eu passei Igual Eu vi um caminhão Do GOK A carga Não é não Ele é um Scania É um 143 Que eu ultrapassei Vamos ver o que que é Pegar de papelão Impressado Quem vem lá pra cá Tem que descer segurando Porque se descer embalado Quebra-mola aqui O carro pula ele Então bora Pode que daqui em casa Tem 180km E aqui vamos lá E aqui vamos nós Carregado ele foi Vamos aqui subir no caixinho Cachimbo Cachimbo Que a polêmica não é Tem assim Daí dá só de novo Daí não é Tem esse No Cês já ouviu o carro Por que a serra do cachimbo Daí eu fui pesquisar Ela tem o formato Do Do cachimbo Que é um vale Uma Uma planície Entenderam Você olha Imagina o cachimbo É o formato da serra Isso se chama Serra do cachimbo E ela é 500km De Não sei que jeito Aqui A polacal é cultura Vai ser Igual o cachimbo É cheio de curva Vai descer Vai subir Vai ter uma planície Aí Viu Eu vi esses dias Perguntando Por que a serra do cachimbo É porque ela tem o formato Do cachimbo Vai descer Vai subir Vai ter uma planície Vai descer de novo Entenderam Dizem que pegar pro avião Dá de ser certinho Pro drone É o formato do cachimbo Colocar É cultura Velho Aí Essa corvinha Ela vai subir Lá do outro lado Então Ela tem o formato do cachimbo A primeira parte Ela vai subir E descer Vai subir A outra Vai ter um chapadão Aí ela descer E essa curva Aqui pessoal Já tampou o caminhão Já tampou o caminhão Já tem que ter medo Aqui sabia Bem desce um Correndo lá pra cá Cair em cima da rede Vão subir Vamos subir de novo Aí Aí ela tem o formato De um cachimbo É É É É É Aqui E eu passei aqui Quando era chão Cara Você acha Não tem Isso E aqui era ruim Pra subir Com chão A turma tá descendo Com força Tá descendo Descendo o caminhão Carregado E com força Olha lá No meridinho Tô lá Desbarragou Tô cair em cima De caminhão Lá E eu peguei Quase que eu ia lá Do outro lado Não foi cara Fuga Mas lá No Itaitu Se eu fosse lá Do outro lado Acho que eu não tava Aqui agora não Tá me enrolado Lá Cara Esses man Ficou bonito Né Ó Esses caminhão Tão man Um monte de caminhão Novo no mercado Esse cara E cabaneirinha Aí É uma coisa Tena Será que é parada De pinta Aí Eu subi Em um lado Aí Subi Mais uma Curva Do cachinho Agora é um Chapadãozinho Aí A descenda De novo É parada De pinta Mesmo Achei Que longo Vai Tô pegando Essa transportadora Aí desse caminhão Tá passando Aí Passou agora O dia Eu fui fazer Um cadastro Com ele Pra carregar Tem duas referências Queria Três Aí o cara Não quis O cara Não quis Me carregar Não Diz que O gerente Dele O GRD Não deu Não Não aceitou Me carregar Paradinha De pista Não pegou Andando Não Depara É isso aí Sempre Eu paro Assim Um pouquinho Longe Vai Saber Liberou Dá um Um pouquinho Então Bora Vamos Que vamos Viu Ali Que negocinho Verde Deve ser Deve ser Alguma coisa Pra plantar Roça Né Desparramar Calcário Alguma coisa Tá Toma Aqui embaixo Puxa Tá Tampando De buraquinho Pior que As tampas Hoje Amanhã Tá Tuta Perdido Agora A última Fernanda Agora Aqui Deve estar Parando Mais baixo Depois Da serra Eu acho né Parando No meio Da serra Nem é Problema Pior que Dão Parando Aqui No meio Da serra Sempre Tá Doido Motorista Os caras Parando No meio Do morro Mas É ruim No meio De freio Depois É Roberto 8 Esse carro Foi parado Aí Pissa Nossa Cê Tá Doido Olha Aí É Parando Nosso amigo De nós Caminhoneiro Desse caminhoneiro Vamos Aí Atrás De cima Ali Aqui De um pentagram De caminhão De espina De um É, não é brinquedo não. Não é brinquedo não, tá vendo, Lourdes, como é que é? Parada de piso, cara para pendurar na cerca. É, não é brinquedo não, nem, nem, nem caminhoso. É uma brinquedo não, não, nem caminhoso. É, não, não, nem caminhoso. tem que descer só nos controles só no comando freio do motor acionado segundo estágio cutucadinha está descendo a chucação carregado ali também tem que descer cuidado aí aqui é cabo pessoal o cabo descer a serra aqui do cachorro e o cabo aqui aí filmei todinha aí filmei todinha a serra aqui é nossa curva é a última curva acabou é isso aí galera serra é cuidado 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 que não é fácil